A CIDADE NO BRASIL 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 De especificamente manter A rotina positivista Da factualidade Da memória Do esforço Para que o aluno Lembre de um fato Que fica perdido No nada Lá Numa Grécia Antiga Se que exista Uma reflexão contemporânea E o Enem Ele traz filosofia Ele traz interpretações Ele traz criticidade E uma das questões que no último Enem me chamou muita atenção é justamente uma que fala sobre a pretensão kantiana da maturidade intelectual. Ou seja, querer que os jovens, ao ingressarem na universidade, tenham essa possibilidade do que significa para Kant a ideia da maturidade intelectual, que a rigor é ser capaz de alcançar um pensamento autônomo, ter as condições de conhecimento crítico, de análise, que permitam que tu atinja essa maioridade intelectual a partir da possibilidade de pensamento autônomo. E justamente esse tipo de comportamento a gente percebe na construção de cada um desses personagens que a Mariel nos apresenta. Desde aquela menina de 12 para 13 anos, tão forte, tão sólida, tão marcante, tão decidida, que é a Paloma, que a gente só vai descobrir o nomezinho dela depois, e que curiosamente se chama justamente Paloma, que significa pomba, mas que é uma pomba que não quer voar. É uma pomba que é o contrário, ela quer se esconder, ela procura cada uma das toquinhas que existem no labirinto da sua vida para se esconder daquela realidade que ela é descrente, aquela realidade que ela não apenas discorda, mas que ela mais do que isso menospreza, e que para ela acaba se transformando num castelo de vidro que representa tudo aquilo que ela não quer enxergar, mas é obrigada a ver todos os dias através daquelas paredes translúcidas que são seus familiares. Ao mesmo tempo nós temos essa concierge maravilhosa, que é a René, que representa exatamente aquela ideia do Ouriço, e me chama a atenção justamente o quanto ela também faz uma construção psicológica ao longo de cada uma das divagações, de cada uma das observações que traz, porque a primeira noção que se coloca é justamente aquilo que nós já qualificamos como uma espécie de distinção, a qualificação do outro, a adjetivação do outro pela própria função social que desempenha na sociedade e que torna invisíveis aos olhos da maioria personagens que não cumpram uma função social que tenha uma atribuição que seja valorativa. E que, claro, justamente o que se propõe o texto, acabam dentro daquela ideia da consciência coletiva, dos microcosmos que se vivem, acabam sendo justamente esses personagens invisíveis. E me chama a atenção que um dos elementos que ela traz é que ela, a René, ela rejeita o existencialismo de Rousseau. O existencialismo de Rousseau, ao contrário, por exemplo, do próprio nihilismo do Nietzsche, ele coloca como elemento interessante não só a ideia fenomenológica de se colocar à busca de um conhecimento completo dentro de cada espaço psicológico, e para isso a gente tem que fazer reduções, reduzir as coisas que a gente observa nos fenômenos sociais, nos fenômenos de compreensão, eliminando tudo aquilo que não faça parte do nosso universo psicológico, que aí com certeza a Magali vai trazer um brilhantismo que eu jamais seria capaz. Mas me chama a atenção que quando ela rejeita o Rousseau, ela rejeita tudo aquilo que ela também é. Porque afinal de contas, o que significa essa ideia de consciência transcendental em Rousseau? Transcender, para ele, é transcender ao que há de ilusório na aparência. E justamente tudo aquilo que é depositado sobre a René, é exatamente a interpretação da sua aparência. Aquela envolta, aquele serzinho que é envolto numa aparência de uma mulher, como ela mesma se define, de 54 anos, gordinha, que tem o estereótipo de uma mulher feia, e que todos rejeitam pela sua própria condição, não apenas aparente, mas a sua própria condição de ação social. E justamente quando ela rejeita a Rousseau e se apega mais a Kant, é porque ela quer justamente que encontrar nessa, nesse existencialismo diferenciado que o Kant propõe, que já é compreender as coisas a partir da nossa capacidade de tê-las na consciência. Rejeitando a ideia de Rousseau de que a ilusão da aparência pudesse ser o componente fundamental para que ela se apresentasse, ela quer justamente tentar criar para ela o elemento de conscientização que ela só enxerga em Kant. Para que ela possa, sim, pensar o mundo por si própria, para que ela possa ter essa capacidade de compreensão das coisas ao redor, a partir justamente de uma reflexão racional que ela consiga fazer. Esse é o primeiro ponto que me chamou bastante a atenção. O segundo ponto que aí sim me parece mais forte, é que na página 37, ou até, me chamou a atenção, há uma expressão que traz amor, amizade e arte alimentam a vida. E como é interessante que os três personagens principais, eles estão envolvidos justamente nesse labirinto de elementos que compõem a arte, o diálogo direto com o amor, que não é meramente o amor pessoal, ele se torna um amor quase que platônico, tanto é que quando a aproximação da René com o... Kakuro Ozu, a aproximação física deles, ela se estabelece a partir de um contato de corretor, quando ela sai do sanitário, e que se surpreende porque havia uma música que tocava quando se dava descarga, e depois do jantar que eles tiveram, quando ela teve todos aqueles soluços e tosses e tudo mais, engasgos, ele demoradamente beija a mão dela quando eles se despedem. Ou seja, não houve uma proximidade de amor que não fosse aquele amor do Eros platônico. E o livro inteiro, ele traz essa aproximação com diversos componentes da filosofia, que a gente pode colocar como se fosse já uma espécie de mundo de Sofia para os já ensinados, os já um pouco radicados na filosofia, mas que nos levam também às contradições dos próprios personagens. E um outro elemento que, assim, eu até gostaria mais de me apegar, é que o livro, ele remete exatamente a um dos grandes clássicos de um dos maiores pensadores recentes da França, que é Pierre Gurdier. Um homem tenso, um homem que, evidentemente, traz uma dificuldade para a leitura simples e que requer, claro, uma preparação intelectual, um desafio intelectual maior. Mas, especialmente no seu livro A Distinção, Pierre Gurdier, ele faz uma análise sociológica, política e até psicológica de como as sociedades, elas extrapolam os próprios mecanismos de coerção social, conduzindo as pessoas a já serem caracterizadas e catalogadas de acordo com determinados princípios impositivos e que demonstra exatamente que nós não temos dentro da sociedade a aceitação de uma ascensão pessoal que não esteja circunscrita aos limites daquilo que nós acreditamos que seja o normal. E interessante que a gente busca isso na história, que aí é mais o meu campo, e a gente percebe o quanto que a ascensão da burguesia, que é exatamente a classe social dominante que ocupa esse microcosmos que é o prédio de quatro andares que eles vivem. A burguesia, ela se construiu como classe buscando eliminar exatamente aquela estrutura estamental herdada do que era concebido como antigo regime. A burguesia, ela foi a classe fomentadora das revoluções que, inspiradas no liberalismo, promoveram matanças generalistas de quase 40 mil pessoas numa Paris em nove meses durante aquilo que se considera o período do terror da Revolução Francesa. A ascensão da burguesia ao poder na Inglaterra não foi diferente em termos de violência porque, afinal de contas, o primeiro grande impacto vem na Era Cromo quando se estabelece inclusive a decapitação de um rei a machadadas. Então, é ilusório se ter a noção de que as revoluções liberais, as revoluções burguesas, elas não usaram da violência que as revoluções posteriores tiveram. Claro que não, usaram da violência sim, e uma violência por vezes desmesurada e o parto do liberalismo na própria Inglaterra foi o parto de uma bigorna, não foi um parto simples. Aquela aristocracia arraigada há séculos na Europa, ela deixava marcas profundas arraigadas nas sociedades. E a burguesia ela faz da luta pelos direitos humanos, ela faz da luta partindo desde John Locke com seu habeas corpus, ela parte dos tratados de direito, tratados sobre o governo civil que o próprio John Locke inaugura nessas ondas de liberalismo e depois elas se espalham em ondas que vão até a primavera dos povos em 1848 tendo todo um andar e um revés dessas revoluções desde as independências aqui na América iniciadas nos Estados Unidos depois na Europa nós temos um panorama de revoluções que se inicia na França depois tem as sementes que o Napoleão Bonaparte lança nas suas guerras e percebam são guerras realizadas por Napoleão para que os alicerces daquilo que era chamado de antigo regime começassem a ser superados na Europa e o final dessa onda revolucionária já não mais capitaneada pela burguesia e pelos ideais liberais somente derruba o último grande pilar do absolutismo europeu na revolução russa de 1917 aí já inundada pelos ideais socialistas pelos ideais marxistas sobretudo dos bolcheviques mas os próprios pilares que a burguesia combatia envolviam a ideia de combater uma sociedade estamentalizada combater uma sociedade que dava privilégios aos altos clero e nobreza que não apenas não pagavam impostos mas que tinham direitos especiais para colocarem seus filhos nas universidades para terem acesso aos principais cargos políticos aos principais cargos públicos e como que se fosse já uma ideia predestinatória transformarem-se na sociedade naqueles que são os dominantes de tudo a burguesia lutava pela igualdade falava em igualdade jurídica falava nos direitos do homem e do cidadão fundamentando-se naqueles princípios de liberdade igualdade e fraternidade só que a conquista do poder pela burguesia não representou essa extensão de igualdade não representou em nada a ideia de concessão de liberdade muito menos a apreciação de uma solidariedade social e é justamente o anonimato com que a própria burguesia condena seres como a René que é denunciado como elemento de distinção porque se criaram novos paradigmas e a burguesia ela assumiu a postura daquela aristocracia criando novas formas de distinção que aí claro já apareceriam sobretudo na própria forma de se vestir mas nas próprias formas de se tratar o outro em vez de tratar a ideia de igualdade se trata com uma distinção horrorosa 27 anos trabalhando no espaço e quando a mãe da Paloma dita socialista dita socialista recebe do cacuroso a notícia da morte da René ela recebe com alívio pensando ah achei que era alguém importante que tinha morrido era a senhora que ao longo de 27 anos ela estava há mais tempo convivendo no cenário cotidiano daquelas famílias do que as próprias filhas tinham em idade somada exagerei um pouco mas é praticamente isso coincide com a soma da idade das duas filhas dela e ainda assim aquela senhora era um nada era um ninguém tanto é que ela não sequer foi reconhecida quando saiu para jantar com o senhor japonês e esse tipo de comportamento de invisibilidade que por vezes nós tratamos em nossa sociedade como se fossem as coisas mais corriqueiras do mundo elas são o elemento de mais ameaçador que nós temos porque elas se tornam tão cotidianas que sequer percebidas são nós não nos dignamos sequer a por vezes olhar para o olho de um garçom que está nos servir um prato como se o horizonte da nossa vista chegasse no máximo até as mãos que anotam o nosso pedido os empacotadores e as meninas que fazem a caixa dos áfares são seres tão anônimos quanto quaisquer outros e a eles nós dedicamos muitas vezes uma irascibilidade pela demora na fila pelo preço de um produto como se a responsabilidade pelo preço fosse dela e não das próprias leis de mercado ou sabe-se lá do que mas quantos e quantos destes seres anônimos e invisíveis nós temos no nosso cenário quantas vezes nós somos exatamente aquelas madames palhares e tantos desses outros personagens e quantas vezes nós é que somos os invisíveis por exemplo ao cenário da representação política nós acabamos nos tornando invisíveis e nós acabamos aceitando essa condição de invisibilidade cidadã porque nós abrimos mão até de exercê-la então a invisibilidade ela se estabelece em torno desse elemento de distinção que marca o sujeito que age ao tornar o outro invisível menosprezando fazendo de conta que ele não existe e era engraçada até a crítica da Paloma de que a mãe dela era doutora em letras e pelo menos ela não cometia erros gramáticos nos convites para jantares que fazia ou seja pela utilidade de um doutorado aquele dela mas também por vezes nós assumimos essa invisibilidade e me parece que é justamente naquela escolha que a René faz por optar por Kant e negar Rousseau ela também faz a escolha da sua invisibilidade porque ela assume a ideia de que o melhor para ela é não ter a aparência como elemento a ser analisado e sim buscar a partir de uma consciência o conforto da invisibilidade fica melhor coloca os espinhos do ouriço todos para fora prontos para tornar inexequível qualquer aproximação tanto é que quando eu já estava querendo sair com o oso para comer sushi não é um sushi e que homem sensacional e um viúvo o que ela queria mais um viúvo ricaço viúvo querido culto inteligente higiênico segundo as percepções casa perfeitamente limpa se ele tivesse me convidado eu ia depois talvez a relação amorosa não chegasse sequer aquele beijo na mão que também vamos deixar o seu oso mais quietinho mas ainda assim o que ela faz ela coloca aquela carapuça de espinhos para evitar que fosse afetada ela se protege porque ela está acostumada exatamente com as feras sociais que dentro daquele mundo que mais do que nunca nos remete ao hobbesianismo porque nós chegamos a um estado de civilização mas a própria indiferença tornava essas pessoas lobas umas das outras como se a nossa civilidade na verdade fosse a continuidade de convivência num estado de guerra de todos contra todos onde nós pelo menos temos a consciência de limitar os nossos instintos mais básicos mas também não se ultrapassa muito aquela condição de assumir a ideia da cidadania então a partir dali a gente tem reflexões que elas são múltiplas a gente poderia ficar falando de todos os caminhos presentes da própria filosofia todas as citações a própria ideologia alemã marxista que aí já contrapõe a própria crítica que ela faz ela escolhe justamente a citação da décima primeira tese das teses a Feuerbach quando o marx justamente exorta aquele aquela dialética hegeliana que o Feuerbach era eu não sei pronunciar em alemão algo assim que ele exortava mas que era também uma dialética mais passiva ela era mais contemplativa enquanto que o marx já puxa para um mundo diferente o mundo da matéria e o mundo da ação e ele já assim como faria perdão não, fizeram perdão é de 1854 a tese fizeram em 1848 no manifesto comunista conclamava proletários do mundo unidos mas depois ele também exorta justamente nessa décima primeira tese a ideia de uma capacidade de ação a necessidade de ultrapassar a mera crítica dialética e se construir a ação e é muito interessante que também ali há uma rejeição da René que aí eu já vou transferir a batata para a psicanálise porque aí eu não sei o que que amarrava tanto desta senhora para ela negar todos aqueles que a exortariam a uma ação tanto o existencialismo de Rousseau quanto provavelmente aquela carapuça de espinhos que ela mesmo criava e que por vezes cutucava sua própria pele mas quanto a própria negação marxista quando ela já no começo ela diz Marx estava todo errado basta a gente ler a ideologia alemã e ela também se nega a cumprir um papel maior de ação então eu não sei quanto tempo eu levei eu me empolguei bastante mas eu acho que pelo menos fiz um ah não falta não falta e tu deixa um professor falar deixa um professor falar vai até não para mais isso que eu nem sequer mencionei o título internacional ainda bom obrigado bom eu também queria agradecer o convite do Maurício e dizer que eu estou muito contente de estar aqui hoje e poder conversar sobre esse livro com vocês esse é um livro muito interessante porque ele é escrito de uma forma muito peculiar a autora escolhe fazer pequenos capítulos muito densos e curtos muito curtos em que ela cria no leitor uma expectativa assim do que é que vai acontecer de como é que vai se desenrolar essa história né então é uma história que se passa num prédio de luxo de Paris e é uma história narrada por duas personagens femininas uma a René que tem 54 anos e é a zeladora do prédio né e que na nossa tradução manteve o nome de concierge não quiseram traduzir pra zeladora ou porteira porque eu acho que ela acumulava essas funções né e depois isso aparece porque a importância das palavras né cada palavra tem um significado então essa mulher essa zeladora que tinha uma carapaça né um estereótipo ela era e se sentia e se dizia ranzinza feia baixinha gorda né sempre educada é sempre disposta a bater na cara de alguém quando a porta né quando alguém incomodava ela ela tinha essa dupla vamos dizer assim uma divisão assim o que ela mostrava pro mundo inclusive no apartamento dela né ela a parte externa que as pessoas podiam ver né dessa zeladora que morava no prédio deixava uma tv ligada com programas assim vamos dizer populares né que ela inclusive não assistia e ela tinha um quartinho do fundo né nesse quartinho do fundo é que ela fazia as leituras dela ela era praticamente uma autodidata né ela estudou muito ela adorava a cultura japonesa e os clássicos e tinha um mundo de delicadeza né então por fora ela tinha uma selvagem e por dentro né ela tinha toda essa delicadeza a outra narradora é essa menina que também mora no prédio mas é a filha vamos dizer de uma das famílias ricas do prédio é a Paloma ela tem 12 anos e tá num momento muito delicado da sua vida ela tá entediada ela tá se questionando qual é o valor da vida e ela tem um plano assim de que quando ela fizer 13 anos ela vai se suicidar a menos que ela encontre um sentido pra vida né e e e ela resolve fazer dois diários aí de novo aparece a questão do duplo né a René com a parte do seu apartamento que ela mostra o que ela esconde e a Paloma que faz o diário os pensamentos profundos o diário dos pensamentos profundos que ela deixa pras questões da mente questões mais profundas e ela faz também um diário do movimento do mundo que ela conta as coisas mais do corpo dos relacionamentos e ela diz que vai anotar tudo que vale a pena anotar e que talvez possa fazer ela mudar de ideia e desafiar ela nessa questão de se vale a pena não viver então são duas mulheres em idades muito interessantes uma é uma menina que vai se tornar moça né da questão da menarca e a outra é uma senhora né a menopausa né então aparece muito essa questão do ciclo de vida feminino né acontece que não se nasce uma mulher embora se nasce um sexo feminino a gente se torna uma mulher assim como a gente se torna um ser humano e pra isso né é preciso todo um processo de humanização né que se dá na relação com o outro eu acho que é esse o conflito que elas apresentam né elas tem toda um uma busca né de poder tornar-se né uma pessoa para si né não só uma pessoa em si né elas querem algo que traga sentido para a vida de ambas né e o prédio então a gente pode pensar numa metáfora né até os nomes toda toda a história ela é muito interessante porque brinca com os nomes com enfim tem um jardim francês né que ele é todo organizado né e a gente pode pensar no René de Picard né cartesiano um jardim cartesiano todo organizado científico né hierárquico mas lá com o Sérgio planta camélias né um pouco no silêncio mas ela desorganiza aquela ordem burguesa na surdia né o que que acontece nessa questão de opressor e oprimido e esses confrontos entre as duas aparece a questão da autora o que que a autora quer ela não quer falar simplesmente de uma menina curiosa talentosa inteligente ou de uma senhora né que está com questões também de redescobrir sua feminilidade ela quer falar de dois mundos né distantes duas pessoas solitárias e como é que vai se dar o encontro entre essas duas pessoas como é possível né claro tem um prédio ali mas elas não não tem um encontro ainda um encontro vamos chamar de criativo né e aí eu vou me utilizar né dos nossos autores da psicanálise que fala uma coisa muito interessante que é o Winnicott né que ele fala assim onde tem uma criança e onde tem um adolescente para confrontar é preciso que haja um adulto para ser confrontado e só aí então pode haver um confronto criativo quer dizer que há necessidade da presença do olhar né desse embate né que tanto uma como a outra pelas suas histórias mesmo em níveis sociais tão distintos sentiam falta né e elas estão se vamos dizer assim aproximando na história mas ainda não houve o engate que vai se desenrolando né vamos dizer assim o que que eu procurei assim bom como é que esses personagens surgiram né qual é a história desses dois personagens e aí eu fui buscar a história da autora né antes de apresentar os outros personagens eu acho interessante contar um pouquinho dessa autora até pra porque vamos dizer tem uma trama interessante da vida da autora da criação dos personagens que eu acho que pode nos ajudar a entender assim a vamos dizer como é que ela foi intuindo né essas pessoas tão complexas e interessantes dentro desse universo todo né que o Fábio o Fábio nos apresentou tão bem bom então a ela é ela nasceu na no Marrocos né nasceu no Marrocos na emblemática Casa Blanca só que ela viveu dois meses dois meses os pais foram pra França e ela então conta que tem poucas entrevistas dela que ela é de uma família muito pequena que tinha pouco convívio social e ela mesmo se considera uma pessoa tímida né e ela disse que então essa questão dos relacionamentos pra ela foi algo difícil e que também essa questão da das elites e essa questão da dificuldade da integração né dos imigrantes foram coisas que foram pesando na história dela mas ela disse que pensou assim como é que eu vou criar meus personagens eu vou pensar no que que eu gosto eu vou criar um personagem baseada no que eu gosto ela diz eu gosto muito de eu não tenho medo de ecletismo eu gosto de muito de muitas coisas porque ela acabou enfim estudando na França e se formou em filosofia né tanto é que por isso que o Fábio nos deu uma aula né Bárbara né mas porque é assim ela abrange assim né um leque de questões filosóficas mas por trás da questão racional aparece a questão emocional né então ela diz que gosta muito da cultura japonesa ela gosta muito do cinema americano ela também gosta do entretenimento ela adora as palavras ela diz que cada vez que ela lê um livro ela lê com o dicionário do lado porque cada palavra é uma nova palavra né que ela quer aprender que ela então até na tradução por isso ela pediu para algumas palavras manterem um significado procurar uma tradução muito próxima do que ela estava querendo dizer para manter né essa vamos dizer transição entre as coisas muito arcaicas para as coisas mais populares né então ela diz que foi pensando em fazer e aparecer nos personagens questões que ela própria viveu então ela escreveu três romances né importantes porque ela diz que queria que a arte que é uma coisa que ela gosta muito aparecesse nos romances e não nos ensaios né o primeiro romance dela foi A Morte do Gourmet A Morte do Gourmet é a morte do Pierre Arthens que é um dos personagens do segundo livro que é esse que a gente está discutindo então um pouco o livro volta para trás e ele morre novamente no segundo livro né e o o o o o o Pierre Arthens né ele tem um um filho né que é o Jean que se envolve com drogas né e ele presta atenção também no cultivo das camélias né e o quanto ela tem este olhar diferente para para a natureza para as coisas né e isso a deixa muito especial né ele é muito grato o filho do Arno né bom e nesses encontros né vamos dizer que a ela passa para esse segundo livro e aparece essa a parte íntima da vamos dizer do ritual do chá em que ela toma chá com uma amiga que é a Manuela né e aparece essas coisas delicadas do relacionamento né e principalmente aparece uma questão que é o que falta né ela diz que tem cultura que ela tem acesso ela foi a bibliotecas mas ela diz que o essencial falta para ela né o essencial escapa né e talvez seja a questão justamente desse olhar que possa singularizar que possa vê-la então ela conta uma situação onde ela tinha cinco anos e pela primeira vez alguém chamou o nome dela né uma professora no colégio chamou Renê né e ela disse que até então ela era como que um sistema operacional inconsciente ela vivia né ela era de uma família muito humilde com muitos filhos e essa professora chamou ela né e quando essa professora chamou nominou uma voz uma história uma narradora né ela pôde se sentir vista foi o nascimento então ela diz que o nascimento não é provavelmente um nascimento biológico mas esse nascimento onde tu é reconhecida pelo outro né e isso acontece muito na relação mãe e bebê né quando a mãe tem essa disposição no momento em que a mãe pode acolher o seu bebê o bebê fica num não ser né ele não está preocupado com o ambiente então o ambiente é que se adapta ao bebê e ele não é invadido ele não tem que se preocupar com o ambiente então a gente não nasce de uma matéria vamos dizer assim inorgânica a gente nasce na verdade da solidão nesse momento a gente pode não ser e o ambiente se adapta a todas as providências né pra que a gente possa emergir essa não integração né em que a gente daí possa através de uma mãe não precisa ser uma mãe perfeita né mas de uma mãe suficientemente boa que acolha né que faça esse olhar que não invada que não se faça de tonta como era a mãe da Paloma né e que permita esse nascimento emocional vir a ser né e agradecer né sente bem na sua existência né simplesmente porque ele passa a ser né o não ser para o ser né ele está não integrado uma integração né e se isso não ocorre né há uma desintegração que é um outro é uma coisa angustiante onde aparece a pergunta e aí eu acho que talvez eu te respondo um pouco né ela tinha espinha essa angústia porque ela não pôde ter ela foi invadida na sua história né tanto ela como a Paloma né elas tinham que olhar o ambiente era um ambiente que pedias para elas elas não tinham essa calma esse repouso de não ser para vir a ser elas tinham que já estar atendo ao pai deputado à mãe né que não prestava atenção nela ou a própria Fene que tinha pintando né dar conta de tudo e todos né então é essa experiência inaugural né que geralmente é com a mãe ou quem cuida né que não necessariamente é quando se é bebê né se as coisas andam bem é quando se é bebê que na altura é esse momento em que a gente pode vir a ser né e aí a gente pode ter as escolhas né e é interessante porque nessa idade dos 13 anos né que é a idade que ela pensa em se matar porque nada faz sentido porque ela não pode ser quem ela é né na religião judaica tem um ritual né dos 12 para os 13 anos a menina é considerada que ela vai assumir as suas responsabilidades das suas escolhas ela passa a ser considerada uma mulher né que é o Bar Mitzvah você já era o Bar Mitzvah que é uma menina né então que claro é mais voltada para a questão religiosa mas também é um ritual onde você passa a ser o filho das suas próprias escolhas né então há um reconhecimento dessa passagem de poder ser e ser um ser que pode fazer escolhas né eu acho que é isso que essas personagens sentem falta e quando entra então o Ozu né que é o personagem masculino e que nesse contexto ele representa o Oriente o Oriente no que tange de calma ele promove mais esse cruzamento dessas duas mulheres que já vêm se aproximando né e por isso que a Paloma fala que não é tanto a questão da morte né mas como é que tu tá quando morre né enfim a também acaba tendo um acidente no final mas ela diz ela tem um acidente mas ela tá pronta pra amar ela viveu essa experiência de ser olhada de ser reconhecida e ela saiu daquele estado né de inquietude né pra poder ser e poder ter essa capacidade de escolha no amor porque ela teve o primeiro casamento mas ela tinha mais era gratidão ao marido né do que essa questão que ela teve com o japonês porque com o japonês eles tiveram momentos mágicos de apaixonamento né tu olhar com paixão pra alguém é muito diferente do que tu olhar com pena ou piedade né porque pena é de último né respeito é de primeira mas eles tiveram aqueles momentos né a concierge a zeladora no japonês onde através da literatura da Ana Canelina eles tinham uma cumplicidade que era tocante né era como almas gêmeas né e ali ela se apaixonou né e de novo como aos cinco anos quando a professora nomeou ela ela acendeu o brilho nos olhos né o brilho da vitalidade e é interessante que tem esses personagens colaterais também na história né importantes eu também já já vou destacar porque dá pra falar continuar falando muitas coisas interessantes mas a René tinha uma amiga que era uma faxineira do prédio a Manuela interessante que ela dizia que era uma mulher de bom gosto e que ela chamava de uma aristocrata por nascimento que era uma mulher que não era vulgar e que não se contaminava com a vulgaridade que estava no redor dela e era muito amiga e era grata a René e ela tomava um chá e ela fazia doce e a René admirava muito ela mas nessa amizade ainda não se deu essa questão que se dá com o japonês e por sua vez a Paloma também tinha uma amiga né que se chamava Marguerite nome de flor né e que era uma nigeriana cujo pai era diplomata e que ela admirava também porque era uma menina com respostas rápidas né e que ela não tinha esse pique né então ela admirava muito essa amiga né e tinha também a questão das irmãs para ambas né as personagens na construção então a Paloma tinha uma irmã que se chamava Colombe e os dois sim mesmo significam Colombe né porque Paloma Pomba Colombe só que elas eram muito antagônicas né assim mas o nome era mesmo e a René também tinha tido uma irmã Lisete linda né mas que tinha enfim na juventude engravidado e veio a falecer assim desamparada né e isso tinha traumatizado a René então ela não não se sentia podendo ter acesso ao amor quando ela confessou isso contou isso as duas fizeram confidências René e Paloma isso uniu elas muito né e essa amizade esse amor entre as duas permitiu né também novamente que pudesse ser vamos dizer assim costurado essas colchas né de retalho esses retalhos dos quais a gente é feito né bom e pra terminar tinham os animais de estimação quando a gente quer saber alguma coisa de uma casa a gente pergunta pra quem pras crianças que sempre estão lá pros empregados e pros bichinhos que perguntam o empregado eles estão sempre lá sabem tudo né então tinha os gatos tinha a a a cachorro né e enfim a importância né o pai da 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 deputada então ele tinha o parlamento e a constituição era o nome das gatas já a a a a tinha o leon que era em homenagem ao leon tostoi o japonês tinha a kit ele via em homenagem a carenina e aí em função pra mim eu lembrei desses gatos todos e me lembrei do miakoto kouto eu não sei se vocês sabem que o nome dele é antônio e que quando ele tinha dois anos ele resolveu ele tinha uma vivência muito intensa com a natureza e ele resolveu se recriar se dar o nome de Mia porque ele vivia entre os gatos e a família dele aceitou então essa questão de se reinventar se reinventar todos os dias e então pra encerrar também uma coisa que eu acho linda que ele disse que tem a ver com com isso que a gente está vendo do feminino do feminino que há em todos nós ele disse que a gente tem que talvez ter uma outra luz que não é a luz do sol que é a luz da lua que se deita delicada e respeitosa sobre a terra e revela a intimidade de todos os seres femininos que há em todo todos nós esperamos a terra a terra mãe muito obrigado obrigado aos dois até onde eu sei não houve uma combinação prévia assim entre os dois mas eu tive a impressão de ver assim uma convergência muito interessante o Fábio trazendo de uma perspectiva a questão da construção da identidade da necessidade de existir dentro dos papéis sociais dentro das mudanças históricas sair da invisibilidade de uma perspectiva histórica filosófica social e a Magari trazendo também a questão da necessidade de se construir de ter uma identidade própria também mas do ponto de vista mais psicológico e biográfico também mas o sair da invisibilidade para ter uma existência própria e acho que foram se encontrando assim essas não vou reduzir a isso as conflorestas eram muito mais ricas mas eu tive a impressão de ver essa convergência assim vindo de um lado e vindo de outro a mesma questão da construção de uma identidade própria que faça sentido e a necessidade crucial para a vida a ponto de assim ser melhor morrer morrer literalmente ou não ou simbolicamente assim do que ter uma existência sem identidade sem sentido é só um é uma ideia que me veio mas eu quero passar para o público para a gente levar adiante a discussão então quem se anima a ler como é parece bom eu terminei de ler esse romance hoje pela manhã e passei parte do dia sobre o impacto da morte da René é uma morte que quando eu li eu achei morte besta e aí depois eu pensei que toda morte é besta porque ela morre atropelada com vizinha uma lavanderia porque atravessava a rua correndo se distraído com um mendigo que está do outro lado da rua bêbado e ela acha que ele vai cair aí ela atravessa a rua para salvá-lo e essa caminhonete da lavanderia atropela e ela morre ali e justamente quando a gente está muito curioso a respeito de como é que vai evoluir essa relação dela com o Kakuro e o Pozo porque são dois seres se encontrando com muita afinidade e parece que tem toda uma outra parte do romance uma segunda metade que a gente fica muito curioso e eu queria ouvir a opinião de vocês talvez mais do ponto de vista da história do que pode representar esse encontro de duas culturas o Oso trazendo toda essa cultura oriental e ele tem o mesmo sobrenome do famoso cineasta japonês o Oso trouxe o cinema japonês para o ocidente e a revolução que ele provoca na vida da René e na vida da Paloma de certa forma a revolução que o Oriente então a cultura oriental ela provoca nesse contato assim com o ocidente se tem alguma coisa que a gente pudesse pensar a respeito disso me parece bem interessante justamente que a existência até pela ideia de não ser até que te defina pelo nome e que depois ela novamente busca essa existência a partir do momento em que ela é reconhecida no Oso e é justamente essa ideia de a existência ela surgir a partir da consciência de ti no outro ou seja não é a autoconsciência e sim a maneira como tu consegue te enxergar a partir dos olhos do outro e é interessante que o que fez a fortuna desse Oso foi justamente trazer para o ocidente uma série de produtos tecnológicos ligados ao som nacionalidade e que na realidade o que os aproxima é justamente o que existe em comum e aí chama atenção para o significado efetivo do que é uma globalização que é a globalização dos produtos ela meramente generaliza formas de comportamento de consumo formas de comportamento de expressão sociais e que também acabam categorizando distinções sociais agora a partir do momento em que a gente consegue a globalização de um elemento de essência de consciência de visão de interpretação e de conhecimento e de autoconhecimento essa é a simbiose que pode fazer com que o ocidente e o oriente se compreendam e se complementem porque é interessante que justamente esse livro ele surge numa época em que não propriamente o extremo oriente mas o oriente médio principalmente é visto a partir do Samuel Huntington naquele absurdo livro que acaba sendo colocado como um elemento decisivo dentro da própria postura política externa norte-americana que é o choque de civilizações na mesma época nós temos um especialista radicado na França chamado Emmanuel Todd que fala desconstruindo muito do que o Huntington colocava nesse choque de civilizações entre o ocidente e mais especificamente o oriente islâmico e que fala de um livro chamado Depois do Império colocando justamente uma série de outras percepções e acredito até pela própria erudição da Muriel Barbieri que foi professora de filosofia que ela também queira colocar essa demonstração de um ocidente e um oriente que pode se complementar pode se construir mutuamente e se completar na conscientização do que nós como humanos somos justamente para que consigamos ultrapassar essa carapaça necessária de proteção em relação ao outro que por vezes a gente é obrigado a colocar no dia a dia Eu fiquei pensando com relação aos próprios jogos que são comentados no livro então vamos dizer o jogo de xadrias que é o motivo de uma das discussões do pai da Paloma com ela porque o jogo de xadrez é um jogo de tabuleiro com adversário e que tu tem que um matar o outro né vive um letai e ele convida o pai da namorada da irmã e ele está dizendo que ai que espetáculo o jogo do Go que é um jogo de origem na verdade chinesa que os japoneses depois acabaram jogando que não é um jogo assim que é de tabuleiro que tem dois adversários mas que na verdade tu tem que manter te manter vivo e vivo também o teu adversário é muito diferente essa outra forma de ver a cultura mas vamos dizer assim o livro ofende na medida em que tu vai dizer que o Oriente vai ensinar o Ocidente então tem também eu acho que essa questão que aparece mas voltando um pouquinho para o que tu estava falando na morte súbita e como é que se daria o suposto romance do casal eu também fiquei pensando na questão da ilusão e da desilusão que como o reverso da moeda tem toda aquela ilusão e a gente cria expectativa e rapidamente uma desilusão um corte uma fratura em que a gente como tu disse a morte sempre ela é muito chocante e tem uma passagem onde a mãe da Paloma sempre está procurando onde é que ela está onde é que ela se escondia e a questão não é onde é que ela está mas como ela está e de novo talvez não quando a que a autora coloca não quando a Renê morreu mas em que estado de espírito vamos dizer que ela morreu apaixonada vou fazer um comentário enquanto alguém se anima e eu vai formulando seu comentário a Magali falou eu trouxe alguns dados biográficos da eu fiz uma pesquisa mais extensa mas eu uma das pessoas que comentou que era difícil encontrar entrevistas isso aí eu sei porque o livro para ela foi um sucesso inesperado e muito um sucesso internacional e ela passou a ser muito assediada pela imprensa por toda a mídia e ela foi para o Japão ela se exilou ela se escondeu ela não queria isso e ela fugiu eu tenho uma outra versão da história então quem conta um conto aumenta um ponto eu tenho a versão de que claro ela realmente rejeitou ou se assustou com esse sucesso mas que esse sucesso de venda promoveu para ela a possibilidade de ter um ano sabático e ela ir para a Kyoto que era com a família o marido também é professor de filosofia e psicologia e ele é fotógrafo então os dois com filha parece que foram então viver e foi aí que surgiu esse terceiro livro que ela lançou ano passado que é A Vida dos Elfas ela ficou bem mais que um ano parece um pouco mais eu vou agora dar uma instigada nos psicanalistas que me chamou atenção muito uma passagem aqui na página 176 que diz acho que só mesmo a psicanálise para concorrer com o cristianismo em matéria de amor aos sofrimentos que duram pois então voltando ao assunto do marido quem sabe ela alfinetou é muito interessante como ela coloca a Paloma ironizando os psicanalistas então ela diz que a mãe já ia há 10 anos e pagava boa parte dela enfim tinha um salário um bom salário para o psicanalista que ele ficava lá dizendo quando ela diz ah minha mãe sua mãe que ele repetia sempre a última frase então tem uma ironia também com várias coisas e é interessante mas é interessante eu acho que tem essa veia de humor ácido e de crítica muito interessante eu acho essa forte mas na verdade eu acho que as duas personagens tem uma crítica extremamente forte a tudo e a todos e tanto a menina quanto tanto a Paloma quanto a René tem uma visão de mundo e do mundo e das pessoas no mundo no mínimo ácido assim as pessoas quando descritas por elas são absolutamente caricaturais assim o próprio psicanalista esse é caricatural a mãe vai todo aquele universo peixes de aquário peixes de aquário mas vistos de uma maneira inclemente assim extremamente violenta eu me lembrei de um outro poeta do Roger Waters do Pink Floyd I Wish You Were Here que é uma música lindíssima imagino que a maioria conheça talvez relembrando mas lá pelas tantas ele diz também isso nós somos apenas peixes de aquário nadando ano após ano no aquário sempre passando pelo mesmo velho território o que nós achamos os mesmos velhos medos só que ele também então descreve se descreve como peixe de aquário mas é um olhar muito mais carinhoso vamos dizer assim ou compreensivo ou menos duro e eu também lembrei pensando nesse olhar duro das personagens uma coisa que o Nabokov escreveu sobre a leitura e que me chamou muito a atenção eu li isso num texto do Nabokov na minha adolescência e foi importante para todas as minhas leituras posteriores ele dizia que a tendência da gente é ler principalmente romances se identificando com os personagens se identificando maciçamente mas que ele achava que a gente tinha que poder sair dessa perspectiva também senão a gente ficava numa leitura pobre entrar e sair poder se identificar mas poder também sair e sair disso então a tendência da gente eu acho que é a gente comprar a visão da Paloma comprar a visão da Renê assim e ficar muito do lado dela nessa inclusive nessa visão tão violenta das pessoas em torno dessa descrição mas eu lá pelas tantas quis exercitar essa proposta do Nabokov e eu fiquei me perguntando todas essas pessoas eram tão ruins assim em volta ou elas tiveram que fazer também um nascimento para ver o que estava ali e sempre teve nas pessoas e sair dessa posição também eu já falei demais aqui para minha posição quem é que se anima uma última contribuição filosófica é que por mais que ambas nadassem com peixes no aquário filosófico também as duas caíam inexoravelmente no niilismo de Nietzsche justamente até com esse tipo de questionamento que se estabelecia em relação ao cristianismo Nietzsche tanto criticava aqueles elementos que ressaltaram também a morte dionisíaca da nossa vida dos elementos que realmente poderiam marcar a nossa existência como algo mais mais independente de maior liberdade que as duas exercitam esse niilismo esse natismo típico da própria palavra já que a palavra tem tanto esse poder a palavra nada do niilismo ela é identificada permanentemente nelas e é interessante como elas só conseguem justamente esse parto esse nascimento quando do encontro entre si o que retirou a menina Paloma daquele cenário tão ilícita foi justamente a expectativa dela viver aquilo que foi negado de vivência pra René então trabalha bastante nesse caminho o que deu a vida pra ela foi a morte da outra impulso que faltava pra ela ter a vontade de viver tanto é que ela termina o filme o livro se despedindo dessa maneira inclusive tem um filme que foi feito pela Moana Shash que também é uma diretora nova muito lindo o filme se chama O Porco Espinho de 2009 e as personagens estão magnificamente bem retratadas e enfim só pra complementar assim desse olhar mais da nossa área é que tem essa questão do uso do objeto e do objeto transicional geralmente as crianças tem aquele ursinho aquele paninho que tu amassa tu destrói tu deixa ele imundo a agressividade rasga mas tu quer ele pra que depois o mundo possa ser possível viável então quando a família tá ali presente e pode ser vamos chamar assim usada neste nível a criança depois ela pode se dirigir mais livre mais solta pro mundo e talvez a Paloma encontrou isso na Renê e no japonês também que disse a Yaga no elevador assim quando ela tava falando de japonês quer que eu te corrija e ela te vai dizer que lindo que tu fala japonês é uma coisa da verdade são relações verdadeiras não são relações superficiais então eu acho que isso tem a ver com essa possibilidade da agressividade no sentido do desenvolvimento do crescimento são mais tímidos aquele engasso da Renê quando eles vão jantar aquele sushi e que a janta tá transcorrendo bem ela elogiando os pratos até que ele o caculo disse pra ela você não é eu te convidei pra jantar por dois motivos um é pra celebrar amizade e tal e o segundo motivo quando ele dizia segundo motivo pensei que ele fosse declarar e aí eles assim pra te dizer uma coisa importante você não é sua irmã que a partir e a partir desse momento ela se engasga a conversa se perturba e eu fiquei sem entender bem o que ele quer dizer com isso será que toda essa coisa dela tão empolhida e tão se escondendo tinha a ver com alguma coisa da vida da irmã que acaba tendo uma vida vamos dizer mais aparecendo mais mas acaba morrendo isso que ela quer dizer mas eu não entendi não sei se tu chegasse pois é eu não sei assim se enfim a minha percepção tem a ver com identificações cruzadas ela era a irmã e quando ele autoriza ela a não ser a irmã eu acho que ela estava identificada com a irmã ela se sente libertada daquela história onde há quase uma compulsão a repetição aquela cripta uma ilha de morte que vive com ela tanto é que ela chora de emoção ela primeiro diz assim a Paloma me traiu contou pra ele mas depois ela está gata porque ela é quase como que libertada daquela identificação mórbida eu não sei assim que me parecia eu tive uma ideia na verdade chamou atenção bastante desde o início não tem como não ficar sob o impacto da morte dela no fim do livro e eu pensei eu levantei uma hipótese de que essa morte não fosse puramente acidental e que ela não tenha se libertado completamente dessa compulsão e repetição e ela acabou repetindo também a morte aí se a gente vai pra psicanalisteza o sentimento de culpa inconsciente que pudesse ter sido de alguma maneira atuada a gente sabe que tem muitos acidentes que não são verdadeiramente acidentes e repetir essa morte enfim tudo que levou ela não é uma visão tão otimista da história tudo que levou ela a se esconder tanto tempo de maneira tão forte que não tenha desaparecido a gente quer que se identificando com o personagem que ela se liberte mas talvez ela não tenha se libertado não completamente ela teve uma certa libertação que já valeu a pena mas eu ficaria com a hipótese ainda não descartaria de que essa morte não tenha sido completamente um acidente eu concordo porque eu acho que é como as ondas vai e vem o processo vai e vem antes que ele se consolidifique e quando ela olha pro mendigo ela cuida o outro mas se abandona ela não se cuida então eu acho que aí sim ela a não poder tomar conta de si ela fica como que tonta eu me lembrei muito da música do Chico te dei meus olhos pra tomá-los conta mas te fizesses de tonta e agora como é que eu meio de partir e aí pra fazer uma uma proposta a gente já está encerrando o nosso tempo eu queria só deixar uma proposta de um outro encontro assim entre as visões que o Fábio trouxe aqui a Magali esses polos assim se eu entendi bem Fábio acho que em parte do que tu trouxeste poderia talvez se chamar assim também de a violência da sociedade da história e da vida sobre o indivíduo uma descrição das violências e a fase do terror que foi sucedida pela bonança não pela fase do grande terror depois do terror só pra eu quero te instigar e já vou te passar então a a ideia de encontro da da perspectiva que a gente como psicanalista tende mais a ter que parte de dentro do indivíduo e essa que vem de fora mas de certa maneira elas não são contraditórias porque a violência que vem de fora se internaliza também e passa a ser do indivíduo e muitas vezes depois se expressa a partir de dentro mas esse a partir de dentro já veio muito de fora em outros momentos então eu acho que isso pode permitir um encontro parece que havia essas duas perspectivas no livro a da violência que vem de fora e de alguma maneira assim internaliza porque se havia um sentimento de culpa da René com relação a irmã a irmã sofreu uma violência da situação social dela extrema assim uma violência extrema e ela foi a gente bem foi estuprada então queria que a gente concluir a conclusão ela é rapidíssima porque ela nos remete justamente a talvez o historiador que mais se valeu exatamente dos elementos componentes da psicanálise para construir suas teses que é Michel Foucault e em Foucault que é contemporâneo do Pierre Bourdieu em Foucault a gente tem os elementos fundamentais quando ele trabalha até tanto no vigiar e punir quanto na microfísica do poder da ideia exatamente da necessidade de capacidade de mobilização e ação do indivíduo para que as transformações aconteçam tanto é que ele transgride aquela concepção liberal de que a sociedade ela deva se adequar às leis para que se tenha o elemento componente da estabilidade e ele defende justamente a ideia da capacidade permanente de racionalização acerca da compreensão da lei da necessidade de transformação da lei e da transgressão da lei como elemento de construção da justiça e da ética e ele diz que justamente as leis elas brotam daqueles corpos violentados e sangrados do passado e se a gente fizer um panorama disso o que que tornou hedionda a violência contra a mulher certamente não foi o componente histórico no Brasil pelo contrário o componente histórico brasileiro ele traz a repetibilidade da afirmação patriarcalista e não foi também um despertar ético da nossa própria legislação até porque despertar ética dos nossos legisladores é algo que está fora de qualquer cogitação mas foi justamente uma construção de necessidades a partir da violência extrema sofrida pela Maria da Penha então a internalização da violência na sociedade sobretudo quando ela é depositada nessa invisibilidade e até me chama atenção porque justamente a René ela rejeita a sua própria condição em busca da tentativa de evitar que um desses mais invisíveis da sociedade que é um mendigo sofra um acidente me parece que as coisas ali elas muito mais se aproximam e o Foucault nos explica do que propriamente se contradiz bom então vamos dar para encerrada com o convite para que venham no próximo segunda terça-feira de junho depois de julho a gente tem férias em agosto também a gente segue e muito obrigado pela presença de todos principalmente do rápido muito obrigado até a próxima